Galera, estou trazendo aqui pra vocês um novo jogo de anime do Roblox Quero ver todo mundo deixando likezão Principalmente vocês que querem mais jogos de anime Então deixa o like que a meta é de 10 mil likes E nesse jogo, a gente pode estar atacando aqui, né, os NPCs Então vocês vão ver, ó, vou dar o socão, vem Vem, vou dar o socão, Tami, 10 de damage Nossa, joguei ele longe, vocês viram isso? Arremessei eles longeão, ó, vai, vou dar o soco nesse aqui também Vamos ver onde eu vou arremessar ele Nossa, arremessa lá no chão, ó, isso é tipo uma fumaça E já era, acabou Não é uma fumaça, acho que deve ser tipo, como se fosse poeira, né Ó, vou arremessar isso aqui também Cadê a poeira? Ó lá, do outro lado lá, ó Subiu a poeira e ele desapareceu E para estar me ajudando, eu vou estar equipando pets infinitos Sim, os donos do jogo aqui me deram pets infinitos Posso equipar 202 pets Mas com certeza eu não vou equipar tudo isso não Porque é muito pet, galera, vai quebrar o jogo Se eu equipar aí, sei lá, 80, 90 pets Já é bastante coisas E vamos ver aonde que eu posso pegar os pets, ó Bem aqui nesse ovo Temos esses pets básicos Só que eu quero pets de anime Aqui no Story, na loja Se vem aqui em pets embaixo Tem uns pets de anime, ó Tem o Tanjiro, tem o Goku Tem o Gon e tem o Luffy Depois eu vou estar comprando eles, tá? Não vou comprar agora não Vou pegar primeiro esses pets aqui, ó Fraquim Pra gente testar E depois, daqui a pouco eu pego um pet aí Fortão de Robux, belezinha? Então vamos nessa Vamos nessa Vamos pra cima E esse jogo tem algo bem legal, galera Que é o seguinte Você treina energia, né? Derrotando aqui os NPC Aí depois você vem E tem essa área aqui, ó De praticar, tá vendo? Aí a gente bate nesses bonecos Que tão parado, ó Aperta na letra E Pronto Ele começa a bater E a gente começa a treinar a força Tão entendendo como que funciona? É maravilhoso isso Olha lá A gente vai só treinando força, ó Já estou ali, ó Com 28, 25 Pera aí Pera aí Quanto que eu tô aqui? Eu tô bugado, galera Eu tô bugado Calma, calma que eu tô bugado A energia é a força, né? Olha lá, ó Power Fica apenas com 5 de power E eu preciso ter 6,5 de power Pra conseguir treinar mais uma vez E o que vai aumentando aqui pra gente, ó É o damage Já tô com 14 de damage Vamos ver se é isso mesmo, ó 14 É isso mesmo, ó 14 de damage Então a gente pega aqui essas energias Para poder treinar O damage Vamos ver se aumenta mais um pouco, ó Vai, cadê? Não tá aparecendo aqui não na tela Eu queria que aparecesse aqui Que era bem melhor, galerinha Que dava pra gente ver certinho Olha lá 14,7 Vamos ver se tá isso mesmo Ó 14,7 Nossa Que jogo sensacional Então vamos dar uma surra nele Pay, pay, pay E eu quero ver O que a gente precisa ali Para estar conseguindo pegar os pets Precisa de moedas Ien, né? E eu tô com 0 de Ien Como que eu consigo mais Ien? Ó Tem upgrades Que nesses upgrades A gente precisa de Ien Pra aumentar a força Aumentar os ganhos de Ien Aumenta a velocidade Equipar mais pets Slot de pet também Ok Calma aí Daily reward Vamos ver quantos Ien eu vou ganhar Aí peguei 250, ó Bacana 250 E aqui Precisa de quanto? 500 Precisa de 500 Para que eu possa pegar o meu primeiro pet Ô louco E esses poderes? Ah, tipo uma quest Para liberar os poderes Precisa de quest Ó Outra coisa bacana Que tem nesse game, né? São as quests aqui Que vai dar poderes, né? Ó Precisa derrotar 10 vezes esse boss Que é o boss Modnir Ó Eu tenho o Val de Morte Depois tem o Pirer Pirer Tote E quantos mundos tem? Vamos dar uma olhada ali Aqui, ó Teleporte Teleporte aqui, ó Tem esse mundo inicial Depois tem mais 3 mundos Acredito eu Que pra desbloquear esses poderes Deve ser esses 3 mundos aí, né? Nesse mundo inicial Acho que a gente desbloqueia nada Tá vendo? Eu tenho um boss ali Que é o Modnir Calma Então já é um boss Que vai liberar o poder, né? Ó Aqui, ó Modnir Modnir, né? Ó Laser Ball Pra liberar esse poder aqui Laser Ball Então precisa estar derrotando ele 10 vezes Ah, tá Um desses mundos aí Não 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 vai dar poder Eu acho que é o último Que não dá poder Ou penúltimo Algo assim Então beleza Beleza Vamos com tudo Tá? Já tô com 250 moedas ali Só que eu preciso saber Aonde que eu consigo mais IEM, galera Eu tô bem perdido, viu? Pra falar a verdade pra vocês Eu tô muito perdido Será que tem um lugar aqui Pra vender energia Algo assim? Eu acho que não Vai, eu vou subir nessa casa E vou vir aqui no boss Pode ser o boss Que dá IEM, né? Vai, vamos bater no boss Vamos bater no boss Mas quase não tô arrancando A vida dele Deixa quieto, galera Deixa quieto Quase que eu não tô batendo No boss Ó, o Rebirth Vai multiplicar A quantidade De IEM Tá vendo, ó? Se eu fazer Rebirth Eu vou ganhar IEM E vai aumentar O multiplayer de IEM Ah, então é com Rebirth Que a gente ganha IEM, né? Eu achei, galera Que a gente vendia energia Tipo, pegava energia Ia vender E ganhava Mas eu já olhei aqui No mapa todo E não tem nenhum lugar Pra estar vendendo Então, ok, ok Vamos dar uma surra aqui É bom que é até diferente, né, galera? Porque os outros jogos Você tem que vender Pra conseguir moedas Ou senão você ganhava moedas Derrotando esses NPCs já Mas a única coisa Que esses NPCs aqui dá É energia E já tá de bom tamanho Ó, 143 O meu primeiro Rebirth Vai ser com 150 De energia É isso Já vou conseguir aqui O meu primeiro Rebirth Agora que eu já entendi Como o jogo funciona Eu só preciso, galera Pegar topado aqui Para ficar bem pró no game Beleza? Podem ver que tem o modo PVP Que tá off, né? Vocês podem estar ativando O modo PVP Ó, nas configurações Tá vendo lá embaixo? Ó, PVP Pode ativar Só que eu estou em Serredo VIP Então não tem outras pessoas Esse PVP é pra brigar Contra outras pessoas Então mais uma coisa incrível Que tem nesse jogo de anime Porque, galera Sério mesmo De 100 jogos de anime Eu acho que só uns 2 Ou 3 Que tem essa função de PVP De brigar com os outros, né? Eu achei incrível demais Principalmente quando pegar poderes E enfrentar outros jogadores Tá maluco O link do jogo Tá aí na descrição Pra vocês, tá? Quem quiser estar jogando Só clicar no link do jogo Aí que tá na descrição Só abrir a descrição Aí que vocês vão ver Tá ok? Então vamos nessa, galera Vou comprar Boost Aqui agora, tá? Porque se eu jogar assim Normalmente Sem gastar Robux Vai passar horas E eu não vou ter conseguido Ficar pró do jeito que eu quero Eu quero estar zerando o jogo, tá? Então pra isso Eu vou ter que comprar Boost Vou ter que comprar Game Pass Vou ter que ir pra cima Com tudo Então vem comigo E é nóis Olha lá Já tem um Boost, ó Eu vou comprar 30 minutos de Boost Vou fazer isso 30 minutos de cada um Já estou aqui ativando, ó 30 minutos de cada um Pronto Ali no canto pode ver Olha lá 29 minutos e pouco Então já era, galera Já era E vocês viram, né? Que eu estava com 250 moedas E agora estou com 300 Por conta do Rebirth que eu fiz Então Rebirth é bem importante, né? Deixa eu comprar Game Pass também, galera Que eu quero chegar insanamente insano Ó 3 vezes mais de Power Ô, louco Tem ali, ó 3 vezes mais Damage Só com essas Game Pass Eu já vou fazer um estrago gigante Logo, logo vou estar batendo num Boss E eu só vou pro próximo mundo Quando eu derrotar o Boss Desse primeiro mundo, tá? Comigo vai ser assim, ó 3 vezes mais Rebirth Eita Quer dizer que em vez de ganhar um Rebirth Eu vou ganhar 3? Aí sim, hein? 3 vezes mais dinheiro Nossa, que Game Pass apelona, galera Essas Game Pass aqui são insana Ó, eu vou comprar também o dobro de Speed E eu vou comprar também ali o Teleport Eu só não vou comprar aqui pra equipar pet, galera Porque eu posso equipar um monte já, né? Sim, eu posso equipar um monte Mas será que eu tenho mochila suficiente pra isso? Eu tenho capacidade pra isso? Vamos ver aqui Só tenho 25 de slot Deixa eu aumentar o slot, então Ó, eu vou aumentar mais 100 de slot Então o máximo de pet que eu vou poder equipar É a quantidade de slot que eu tenho, né? Que é o tanto de pet que vai caber aí, ó É, só 125 pets, galera É o máximo que eu posso equipar Só Só Galera, pra quem não sabe Quando você entra no jogo Só pode equipar 2 pets E eu vou poder equipar acima de 100 pets Ô, louco Não Sai da frente que vai ser sensacional Ó o tanto que eu farmei, galera Olha o tanto de energia que eu farmei nesse Nesse aqui que tem 300 de vida, ó Farmei demais, ó lá Ó, 780 Ô, louco Não Tá sensacional isso Esses aqui eu venho, ó Dois socos E já arremesso longe Eu amei essa animação De você bater neles e arremessar pra longe Vamos arremessar pra longe, é isso? Nossa Eu quero ver todo mundo jogando esse jogo, hein, galerinha Não esquece Link na descrição E eu vou colocar também aí o link No comentário fixado, tá? Vou deixar aí no comentário fixado também Que aí fica mais fácil de vocês pegarem, né? Pra não ter que ficar abrindo descrição Isso e aquilo Ó, 3 mil De energia Agora eu vou deixar O meu dano Absurdo Eu tenho certeza que eu já vou dar uma surra no boss, ó Damage meu tá em 15, né, ó Mas vai, vai aumentando Tem como treinar mais rápido, não? Será? Tipo Com mais velocidade? Eu acho que não, né? Até agora eu não vi nenhuma opção De tá treinando mais rápido Mas o importante, né Que eu tô aumentando meu damage Mas você tá maluco, galera Essa minha energia tá dando pra treinar tudo isso É, começou a ficar caro, viu? Ó, começou a ficar caro, galerinha Olha lá, as energias tá descendo rapidão agora Ô, louco Vamos que vamos, vamos que vamos Porque uma coisa também, galera Aumenta a vida, ó Tô com 600 de vida Aumenta a vida Então se vocês querem tirar PVP Com outros jogadores e vencer Tem que tá treinando muito aqui Treinando muito Pra aumentar seu damage E sua vida aí de um jeito absurdo Vamos ver aqui, ó Uma damage 67,5 67,5 Ô, louco, galera Vamos fazer rebirte? Tá na hora, ó 10 rebirte é 1500 de energia Então vamos pegar 1500 de energia? O rebirte é muito importante, tá? Se você quiser tá pegando pets aí, tudo mais Tem que tá pegando energia Então vamos Já dá, já, ó 1500 10 rebirte, pronto 10 rebirte, ganhei Nossa, 6500 moedas Tudo isso? Agora sim, ó Vou vir aqui e pegar 3 Mas precisa dessa Game Pass Pra abrir 3, ó Então vamos comprar Comprei, é isso Bem, 3 ovos E que venham pets bem insanos aí, viu? Ih, rapaz Parece que não veio os melhores não, viu? Parece que não veio os melhores não Vamos de novo Aquele verdinho ali Eu acho que é bom, né, galera? Ó, esse aqui que é o piorzinho Então aquele verdinho que eu peguei Já é o melhorzinho, já, ó Esse já é melhorzinho que aqueles outros dois Tá vendo, ó Apenas um de energia Esse aqui já dá 3 Só que esse aqui dá mais Mais boost ali, ó Mais damage Calma aí Equipei Vai, vou sair equipando todos aqui, né? Ó, 4 Vai 6 Tá vendo? Já tô com 6 equipado Sendo que quando você entra no jogo Só pode equipar 2 E eu já posso equipar 6 Ô, louco Esse aqui farmava 780 E agora 1380 Galera do céu Não, tá dando pra farmar muito, muito, muito Isso tá absurdo E peraí Aumentou meu treinamento de damage Ou meu damage mesmo que já aumentou? Vamos fazer o teste, ó Tem que ser nesses mais fortinhos pra fazer o teste Ó, 115 de damage Tô dando aí, galera Eu acho que é os pets mesmo que já aumentam instantaneamente Então se eu vir aqui E comprar um pet aqui, ó Esse Tanjiro De 700 700 Robux aqui Ele deve me deixar muito OP Sério mesmo Dá pra enfrentar o boss Tranquilo E dá uma surra grande nele Ó, o Tanjiro pronto Equipado com sucesso Não Galera, vamos ver quantos que eu vou farmar Olha 490 Naquele ali Nesse aqui então Nesse aqui então 2.900 E eu só dei um soco Ó isso Apenas um soco Não, então pera Pera que eu tô enfrentando o boss Vou enfrentar o boss Porque cê é louco Tô insano, galera Tô muito forte E já já vou ver ali A tabela de classificação Boss Ó o boss Só dei uns taps Acabei com ele E ganhei 49.000 De energia 49.000 Galera Quantos rebirts eu consigo fazer com isso? Pelo amor de Deus Ó 450 rebirts Precisa de 67.000 De energia O boss vai spawnar na estante Já spawnou? Eita Foi rápido Em poucos segundos Já spawnou Deixa eu ver aqui a tabela De classificação 600 milhões De power Ô louco Tão muito viciados Hein A galerinha que tá jogando Tão muito viciados Não, tá viciado demais Demais E em Tem aqui também os rebirts Tem gamepass Fazer o auto rebirt Eu acho que tem, né? Ou não É, não tô vendo não, viu? Tô vendo As únicas gamepasses que sobraram aqui pra mim Foi de equipar mais patch, ó Que é uma que Que é uma que Como eu falei pra vocês Não tô precisando Porque os donos do jogo aí Me deu patch finita aqui Pra estar equipando E eu quero ver Como que vai ficar Um monte de patch Equipado aqui em volta de mim E tudo mais E se vocês também querem Deixa o like aí, tá? Regaça esse like aí Pelo amor de Deus Vai 450 rebirts de uma só vez Ganhei 300 mil aí De yen Eita Ô louco Vamos, ó Vamos bater nele de novo Ó, o boss tá dando nem pro cheiro mais, né galera? O boss já não dá nem mais pro cheiro Só vim dar uma surra nele E eu já vou treinar no próximo mundo Tá bom? Porque no próximo mundo Com certeza Multiplayer de damage Deve ser muito maior Então eu vou conseguir Treinar mais 9 mil Oxe, de boa Vamos Viajando É isso Tamo viajando 60 milhões Para o próximo mundo Ok E nossa Essas cachorras aqui O que que é, galera? Ó, essas cachorras aqui Ó, esses negocião de madeira Eita Vai King, ó Acabei com ele 24 mil Ó o boss, ó o boss É, pra me ganhar poderes Eu tenho que derrotar 10 vezes Cada boss, né? Vamos ver esse boss aqui, ó Demora um pouquinho pra derrotar ele Mas vai tá de boa Tá de boa Vou derrotar ele Pelo menos uma vez aqui Aí depois eu vou treinar Tá bom? Quantas vezes será que eu já derrotei o boss do primeiro mundo? Nas estatísticas Será que mostra? Só mostra as kills totais, né? Que foi 45 kills Mas eu queria saber quantos boss do primeiro mundo eu já venci Eu acho que só vou ver Nas quests mesmo Então já já eu vejo Bora acabar com ele É isso E vai espanar em poucos segundos 600 mil Quase 700 mil aí, galera De energia, viu? Ó, tem um aqui, ó De construção de mini boss, ó Bora, bora, bora Dei uma surra nela E pelo que eu percebi Esse mundo aqui É o mundo de One Piece, né? É o mundo de One Piece Legal, legal Olha ali, ó A bandeira É isso aí Powers Aqui, vamos ver os powers, galera Como é que tá, ó É, desbloqueei o próximo mundo Então não é só derrotar o boss, não Tem que desbloquear os mundos também, né? Só que o boss do primeiro mundo Eu derrotei três vezes Tem que derrotar dez vezes Para conseguir aí os poderes Como será que esses poderes, galera? Deve ser surreal Deve ser, tipo, insano, insano Ó, os pets daqui ainda são pets normais, ó Ainda são pets normais Ah, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês Que quando você entra no jogo Você pode escolher o seu próprio avatar Ou pode escolher se é algum personagem De anime Tem Goku Tem mais dois lá que eu esqueci Quase que são Mas são assim Tem quatro opções Tem o seu avatar E tem três personagens de anime Para você estar escolhendo Jogar aqui Nesse jogo, né? Mas eu quero saber Sem ser os de Robux Que eu vi que os de Robux São de anime Mas eu quero ver Sem ser os de Robux Se tem alguns outros de anime Porque eu estou vendo Só pets normais No momento Tá vendo, ó Será que nos próximos mundos aí Vão ter uns pets diferentes? Ou será que por aqui Tem algum Alguns pets já E eu não estou vendo Será que pode ser isso? E aqui não treina não Nesse mundo, galera? Deu ruim então, viu? Se nesse mundo Não der para treinar Deu ruim Que eu queria ter um multiplayer maior Poder treinar aí Mais vezes Ô louco Vai ter não, hein? É, vou ter que voltar lá No primeiro mundo Então vamos fazer isso Eu quero teleportar Que é até melhor Já vou aproveitar E derrotar o boss Dez vezes Para poder ver Que poder que eu vou estar Pegando aí, tá? E esses upgrades Vamos colocar já? Tem bastante moeda Então tá de boa Posso aumentar aqui A quantidade de power Que eu farmo Nossa, ficou caro, hein? Com apenas um upgrade Ó o tanto que já aumentou Pet slot Speed Olha lá Aqui para mais um patch Aqui já tá no máximo Ó Para mim tá marcando Que tá no máximo De boa Vai, mais um upgrade aqui Mais outro aqui Ó, speed já é mais tranquilo Galera, ó Vou dar logo vários upgrade De speed Tô nem aí Deixei quase no máximo Já o speed Ó a velocidade Que eu tô correndo Não, agora não facilitou E muito, hein? Chegam no boss Aqui num tapa Então, ó Vai ser a quarta vez Já que eu tô derrotando ele, né? E por que Que eu não tô conseguindo Bater nesse boss? Aí, agora consegui Agora consegui E eu vou treinar O meu damage É óbvio Ou se não eu posso, galera Em vez de treinar o damage agora Eu vou estar comprando Mais pets, ó Vou comprar mais outro Tanjiro E vou comprar mais alguns aqui Que eu já quero equipar um monte Olha o tanto que eu já equipei, galera 17 pets Aí eu vou variar, beleza? Eu não vou colocar só pets de anime, não Vou colocar um monte de anime, lógico Mas eu vou colocar os outros normais também Que eu estou pegando Ó a quantidade Como que fica Nem dá pra me ver direito Você tá doido Vai, vou dar um soco nesse aqui, ó Pei Cadê? O soco nem tá pegando nele aí, galera Ih, eu acho que minha net, viu, galera? Me perdoa aí Eu acho que minha net tava ruim Quer ver? Vamos vir aqui, ó Onde treina o damage É isso E vou colocar pra treinar Pronto Já tá treinando Já tá treinando Tá aumentando aí a minha vida Tá aumentando o meu damage Depois eu mostro pra vocês Como que vai ficar o damage aqui Vou mostrar pra vocês aqui Minha força, ó Vou dar um soco no boss Pronto Eu acho que eu dei um soco já nele Vamos ver Ó se ele vai ser derrotado Ainda não pegou não o soco Ó, e agora? Vai Bora ver se vai ser derrotado Ó, vou dar um soco aqui pra vocês Galera, eu tô derrotando com um soco só É porque às vezes o soco não tá pegando, entendeu? Mas quando pega Vocês vão ver que é apenas um soco Deixa eu ir pro próximo mundo Que aqui já tá de boa pra mim, viu? Se esse boss eu tô derrotando rápido assim Vamos ver o outro O outro dá pra saber aí Se eu tava derrotando esse aí com um soco só ou não Depende aqui Vamos lá ver Mas também, galera Treinei muito E ainda com esse monte de patch Olha o louco, ó 75 mil Vamos ver, ó A vida como é que vai descer Ó A vida como é que tá descendo, galerinha Tá maluco, não? Ó 36 mil, vai Vamos continuar batendo aqui 26 mil 16 mil E vai Já vai acabar com o boss, hein? É o que eu falo pra vocês, ó Nem todos os socos tá pegando Eu não sei se é o jogo Ou se é minha internet, galera Pode ser um dos dois, entendeu? Ou o jogo que tá lagado aqui O servidor que eu estou, né? Talvez é o servidor lagado Ou a internet Por isso que tá demorando assim Pra dar os socos Ó Mas quando pega É um só Você tá maluco É isso aí, galerinha Esse aqui tem 7500, ó Dei um soco pra ver Vai Vamos saber agora Ó, vou chegar bem perto E vou dar um soco Ah, tem que chegar bem Bem perto, galera Pro soco pegar Ó, vamos ver Nesse aqui Calma Ó, vou chegar perto de novo Aí Ah, tem que chegar bem certinho Assim, senão o soco não pega, galera Senão o soco não pega Então deixa eu me posicionar certinho aqui No boss Aí Aqui eu acho que o soco já pega Ó Um pouquinho mais pra frente Vou ir pulando assim Que eu acho que pega mais, ó Tá vendo? Tá pegando mais Ó, tá pegando mais, ó Então deve ser A internet não, galera A internet tá de boa Deve ser o jogo Que é assim mesmo A gente tem que mirar certinho O soco assim, ó Pra pegar E já derrotar Então é isso, né? Ó, já tô com 8 milhões de energia E peraí Eu falei pra vocês Que ia derrotar o boss 10 vezes Pra conseguir o poder Será que eu derrotei o primeiro lá 10 vezes? Eu acho que ainda não Então, poderes Ó, falta derrotar 3 vezes ainda Vou fazer isso agora Mais uma vez que eu derrotar ele Já vamos ver Como que é o primeiro power aí, hein? Ó, vamos lá Derrotei Pronto Vamos ver como que é o primeiro poder Se vai me ajudar bastante Eu vou esconder os pets, tá, galera? É bonito esse monte de pets? É bonito Só que acaba atrapalhando a visão Depois eu mostro como que eles estão Tá, ó Escondi os pets Pronto Pra mostrar mais o meu personagem Pra gente ver o poder, né? Então é isso Posso pegar já esse poder? Aê, letra G Vai, letra G Ó Galera Poderzão, véi Mas eu tenho que mirar, né? Vocês já viram que eu sou meio ruim de mira, ó Demora alguns segundos pra ficar pronto novamente Ficou pronto? Já posso usar de novo Vai Isso Meu Deus do céu Não, galera Poder é muito bom Eu vou enfrentar o boss com esse poder Falta 5 segundos Eu vou pegar o boss do outro mundo Tá bom? Vou pegar o boss do outro mundo Só que antes eu vou fazer alguns rebirts Ó, 10 milhões Ah, então vamos pro outro mundo É, eu vou pegar o outro boss Que aí eu já vou conseguir fazer 69 mil rebirts 69 mil rebirts Pra quem tá com mil e poucos rebirts é bastante, hein? Boss, boss, cadê você, boss? Cadê você? Ó o boss ali, galerinha Vai, vou usar todo o meu poder Ah, pei Nossa, acabei com o boss com hit só Que poderzão top Apenas um hit e acabei com o boss Então é melhor do que ficar no soco, né, galera? Se chegar a usar o poder contra o boss e já era Esse aqui também eu tenho que derrotar ele 10 vezes Pra mim conseguir aí, né? O outro poder E eu vou fazer isso Vou derrotar ele 10 vezes Eu acho que eu já devo ter derrotado ele umas 5 vezes Mais 5 E já desbloqueio aí o próximo poder Vai Vai no chão mesmo, ó Morreu no chão mesmo Deu nem tempo de levantar Deu nem tempo de levantar Eu aconselho vocês a fazer isso, galera Focar em derrotar o boss 10 vezes logo E pegar o power Porque é sensacional Acabei de fazer aqui 69 mil rebirts Mas como eu tenho a Game Pass que dá o triplo Ó, farmei aqui, ó 200 mil rebirts Tá maluco, galera Tô com 164 milhões de yen Não, e vocês vão ver que eu vou farmar muito ainda Tô só começando, beleza? Já, já eu vou começar a pelar sem dó Ó, eu acho que eu já derrotei ele 10 vezes, hein Vamos dar uma olhada? Se eu chegar no teleporte e colocar aqui, ó Eu acho que ele teleporte ele lá pro início, né? Olha, ele vai lá aqui pro início, tá vendo? Vai ficar melhor Vamos ver se eu já posso pegar o poder? É, já derrotei 10 vezes Agora eu só preciso de dinheiro pra desbloquear o próximo mundo Que eu acho que não vai ser algo tão difícil, ó 60 milhões Já tenho Eu tô com 164 milhões Então bora Então bora, galerinha Bora Pera aí, eu tô indo pra onde, galera? O penúltimo mundo é isso? É O último mundo é 9 bilhões e pouco Ô, mundinho caro Mas é tranquilo É tranquilo É só fazer um monte de reboot e já era É o mundo de Dragon Ball Opa Vamos pegar aqui, ó Dar uma surra nele Com apenas um poder Bacana, já gostei Ó, tá aqui os poderes Preciso derrotar o boss 10 vezes Será que é o boss daqui? Vamos descobrir, hein? Ó, os pets aqui, galera Ainda não são pets de anime Até agora eu não sei Se tem como pegar pets de anime Sem ser de Robux, né? Mas eu acho que pode ter Uma próxima atualização aí Se eu quiser pet de anime Tem que vir e comprar aqui Vai, eu vou pegar aqui o Tanjiro Vou pegar mais alguns pets de anime, tá bom? Vou pegando de anime Vou pegando desse ovo aqui também Que aí já vou equipar logo um monte De uma só vez Eu tava com 17 Agora eu vou equipar um montão Já estou aqui equipando 38 pets Isso mesmo, galera Ó, 38 pets, hein? Pra verem que eu não tô de brincadeira E agora Eu vou estar Dando um soco nele aqui, ó Pay Ih, foi um chute, hein? Agora foi um chute Agora soco de novo E parece que o chute E o soco tá melhor, né, ó Ah, sem os pets é melhor, galera Porque aí eu miro certinho neles, ó Já bato de boa Os pets tava atrapalhando bastante Sei lá Só sei que tava bugando Pra dar soco E agora eu tô conseguindo dar soco, ó Tô dando soco suave agora, hein? É isso aí Nossa, já tô conseguindo Farmar bastante energia Mas eu quero chegar logo no boss Pra ver se é o boss Que eu preciso derrotar, viu? É esse mesmo, galera Esse boss é o que eu preciso derrotar Para estar fazendo aí A quest E pegar Um poderzão aí, viu? Mas pera Por que eu não equipei outro poder, galera? Eu já desbloquei esse mundo Eu já posso pegar outro poder, né? Ai, ai Que eu tô meio lerdo, viu? Mas vamos rapidinho aqui Cadê? 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 Ô, esse mapa é um pouco grande, viu? Se eu soubesse disso Eu tinha teleportado Ó, peguei outro poder E o último agora É só derrotar aquele boss Dez vezes E desbloquear o próximo mundo Que custa aí Quase dez bilhões Ai, ai Vamos lá, então Correndo rapidão, rapidão Ó, virei atleta, hein? Tô correndo aqui com o meu speed E por que que eu ainda não melhorei Os upgrades lá? Dá pra colocar mais speed que isso Vamos pegar aqui o grande frizz, ó Dá uma surra nele Ih, rapaz No soco tá complicado, viu? No soco dá conta, não Vamos ver os poderes Ó, o outro poder Vixe, galera Toma essa bola aqui, véi Nossa, que poderzão Não, derrotei o boss Com apenas esse poder Será que o primeiro poder Derrota esse boss aí? Vamos fazer o teste, hein? E olha o tanto que eu farmei De energia Vamos ver se esse poder aqui derrota Não, esse poder não derrota Agora essa Fireball aqui, ó Já é muito insano Ih, deixou um pouquinho de vida ainda, ó Duzentos e setenta e cinco de vida Como assim? Se eu equipar mais alguns pets aqui Eu treino meu damage Eu acabo com esse boss aí Fácil, fácil Já estou aqui, ó Com cem bilhões de moedas Eu já posso desbloquear o último mundo Mas antes Eu vou dar upgrade, galera Ó, o máximo aí de speed O máximo aqui de slot de pet aí E, hein Vou colocar o máximo que eu puder aqui também Power também, ó Será que eu já consigo deixar no máximo? Pelo jeito, não, né? Ficou o cara aqui, ó Falta só um upgrade de cada Duzentos bilhões com mais duzentos bilhões Eu já consigo Vixe, então tá tranquilo Tá tranquilo Então eu vou fazer isso, galera Eu vou voltar pro mundo que eu estava, né? Que é o penúltimo mundo E vou estar farmando Para deixar logo esses upgrades no máximo Porque aí já posso falar Eita, os upgrades estão no máximo Mas é melhor estar derrotando o boss Porque esses aqui dão pouca energia Estou treinando mais um pouco aqui E o boss, galera O boss lá que eu preciso Para desbloquear o último mundo Eu derrotei ele apenas quatro vezes No caso lá, o grande frieza Só que eu estou treinando o meu damage aqui Para derrotar ele com mais facilidade ainda, tá bom? Qualquer coisa, eu vou equipar mais pets Se eu equipar mais pets Eu vou conseguir derrotar ele com mais facilidade Essa fireball de primeira Eu consegui dar apenas um hit E agora eu não estou conseguindo dar apenas um hit, não Fica um pouco mais difícil Do nada Mas tudo bem Vamos lá Que eu quero estar zerando esse jogo, galera E já, já eu estou zerando Já, já eu estou zerando, ó Próximo mundo 9.8 bilhões Se eu vim aqui fazer só um pouquinho de rebirte É, o pior que O pior que o rebirte aqui está meio caro, viu, galera Ó, o rebirte aqui está meio caro, viu Mas está fazendo muito mais rebirte, né? Está caro, mas está fazendo muito mais Então beleza, beleza E sabe o porquê eu sou um pouquinho burro, galera? Daqui do boss É só vir ali embaixo, ó E pular E aqui já estou no portal Nos poderes E se eu quiser subir de novo É só subir nessa casa aqui Não precisa dar volta no mapa inteiro, não Ah, é só descobrir isso agora Depois de ter dado várias e várias voltas E, ó, usei um poder Aí depois eu vou usar outro Agora eu vou usar outro Vai Tame Tem que usar os dois poderes, ó Para estar conseguindo vencer aqui, ó E às vezes ele não morre não, viu Não sei porquê, galera Mas às vezes sobra vida ainda Eu acho que é porque eu errei um pouco aí, né Nos poderes Mas tudo bem Tudo bem Só vir aqui de novo Ó, vamos olhar aqui nos poderes Como é que está Aqui embaixo Falta derrotar ele três vezes Eu já vou logo desbloquear o outro mundo, ó Aê Que quando eu derrotar esse boss aí mais três vezes Já vou poder pegar o último poder ali Que deve ser um poder muito, mas muito insano Com certeza deve ser um poderzão insano, hein Ó, eu acho que agora Eu acho que agora eu vou lá ser mais certeiro, hein Os poderes, vamos ver Ó, galera, esse poder é muito grande, véi Ó Só com os dois poderes já derrotei Então mais duas vezes Já vou liberar um outro poderzão brabão Mas essa vez aqui eu já consigo desbloquear o próximo poder, hein Ó, vai Tchau, tchau Segura essa Já foi Não? Como assim sobrou 12 mil de vida? Mas a gente vai no soco e finaliza Então vamos descer aqui Só que antes, galera Antes de ir pro próximo mundo Eu vou voltar lá no primeiro, tá Vou voltar no primeiro mundo E eu vou estar colocando o upgrade no máximo Tô falando pra vocês Eu vou zerar o jogo ao todo Vou zerar o todo, ó Upgrades Cadê? Aparece, aparece Aê Mais um aqui, mais um aqui Pronto Tudo no máximo Agora que tá tudo no máximo com poder Vou pro último mundo Ó O top de power sou eu Top 1 com 1 bilhão Ô, louco Sensacional E de Yen Eu tô no top 4 Mas de Yen eu vou ficar no top 1 também, viu E top de rebirte Eu tô no top 3 Mas eu vou ficar no top 1 também Agora de kill Já não sei não, viu Kills assim Não tô fazendo muita coisa não Aí eu aqui, ó Top 28 Com 72 kills Pode ser que eu suba um pouco mais aí no rank Mas vamos lá então Para o último mundo Que eu quero ver como que é Se é bonitão e tal E eu já quero testar esse último poder aqui, né Thunder Ih, é de trovão Poderzão de trovão então Tem algum outro poder pra desbloquear? Não, né E em breve vai ter outra área, né Depois vai ter outra área aí Esse demon tem o que? 350 mil de vida Tá doido Não, se um bichinho desse tem tudo isso de vida Imagina o boss O boss deve ser surreal Ó, vamos batendo nele aqui Da surra aqui, da surra ali Da surra aqui, da surra ali E eu vou aproveitar, galera Que eu vou pegar aqui um monte de pet Vou pegar um monte de pet Ainda não é pet de anime Então vocês viram Os pets dos ovos aí Não são pets de anime Então eu conselho vocês a entrar no jogo Escolher um personagem de anime Pra, né Ficar, como? Temático Com o personagemzão de anime Me arrependo de não ter escolhido Escolhi o meu próprio avatar Mas é bom escolher um personagem de anime Beleza E tem uns poderes aí também Dos animes aí Que dá pra aproveitar bastante Agora os pets de anime mesmo No momento Só de Robux Mas eu tenho certeza Que depois o dono do jogo aí Vai colocar uns pets de anime também Pra geral Ó, tô pegando muitos pets Já já eu pego mais um pouco, tá Já já eu pego mais um pouco, ó Tô com 50 pets E 38 equipados Já já vou equipar esses 50 aí Antes eu vou primeiro Ver onde é que fica o boss E essa árvore aqui Faz o que? Nada? É, deve ser um enfeite aí Ó, o boss galera Tem 10 milhões de vida Vamos aí Poder da letra T Nossa, galera Não, esse poder Pega em vários lugares Então se eu chegar perto do boss E usar É melhor Só que demora mais Pra usar esse poder aí, viu Esse aqui eu acho que eu errei um pouco Tem que ser um pouquinho mais longe, não é? Não, de perto mesmo, ó De perto mesmo Ele arrancou bastante vida Esse boss Deve dar tanta energia Que é de se assustar, viu Vou esperar carregar os poderes aqui, ó Vou usar mais um Não, esse negócio dos poderes Eu achei top demais, galera Porque ajuda Ajuda muito Se não fosse os poderes Eu não ia derrotar o boss nunca, ó Se for batendo no soco aqui Derrota nunca Demora dois anos aí Errei esse Acho que acertei, né? Acertei Vai usar e agora É bom chegar perto, ó Ó, o poder dos raios, ó Chegando perto é muito melhor, né? Metade da vida Tô quase derrotando ele E vamos ver como é que são os pets aqui do último mundo Nossa, os pets são muito fortes É mais forte que o Gon Que o Gon é de Robux Então tá mais forte que muitos aí de Robux Aí sim, viu Então nem vale a pena tá comprando os de Robux mais, né? Só se eu comprar o O Tanjiro Que o Tanjiro ainda é fortão Mas já que eu posso equipar infinito Eu vou pegar mais um monte Tô equipado aí com 50 pets, né? E depois eu vou ver como que vai ficar em volta de mim Esse monte de pet aí Será que eu já consigo derrotar ele agora? Bora ver Não, porque eu errei aquela... Esse poderzão aí, ó Eu tinha errado, hein? Porque eu estava muito em cima Então eu vou pegar mais um monte de pet aqui E vou equipar E vou mostrar pra vocês como que vai ficar aqui em volta de mim Porque, ó Deixa eu ver como que já tá Com 50 pets Ó, 50 pets Nem parece que tem 50 Deve estar um por cima do outro Equipei 80 pets E olha a quantidade, galera Fica um por cima do outro, né? Mó bagaceira aqui Mas vou esconder eles, é isso E vou acabar de finalizar o boss Que eu não acabei de finalizar, galera E com esse monte de pet equipado Agora o meu damage deve estar insano, ó Vamos começar pelos mais fracos Poderzinho mais fraco É isso Quase não arrancou a vida dele Agora eu vou na Fireball aqui Que eu, nessa posição, acho que vai pegar em cheio, hein? Nessa posição deve pegar em cheio, ó E pegou Agora vamos lá, trovão Já era Derrotei ele Ganhei, nossa 3 bilhões e pouco aí de energia Aí vem agora no Rebirth Ah, ó 35 milhões de Rebirth Tá custando 5 bilhões, galera 5 bilhões Vou fazer isso aqui, ó Pronto Já consegui trilhões aí de ien Cê é doido Vai, vou dar uma surra nele Tamisurra, tamisurra, tamisurra Tamisurra, tamisurra Não, eu vou usar o poder do trovão já, já, hein? Vou pegar esses pequenininhos aqui Tudo de surra agora, galera, hein? Tudo de surra Eita, isso aqui eu acho que vai errar Não, tomara que eu acerto Tomara que eu acerto Ah, deu pra acertar Deu pra acertar Toma aí o Kamehameha, meu amiguinho Pra ver se você aguenta Errei em cima dele? Ó, mas isso aqui do trovão não erra não, hein? E é muito forte, ó Ficou com um pouquinho de vida só Então vamos finalizar ele logo Vamo, 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 vamo Já consegui aqui, ó O suficiente pra fazer Mais um pouquinho de Rebirth Vou voltar lá pro primeiro mundo Pra ver como é que tô aí nos ranks E por que que eu consegui também, galera? Em poucos minutos aí Consegui entrar no top 1 Por conta dos patch aí, né, ó Tô top 1 dos 3, ó Top 1 de Power disparado Top 1 de End disparado também E top 1 de Rebirth disparado também Tudo isso Por conta Não, e a tabela é rapidão, né? A tabela é rapidona Já atualiza na hora E por conta, galera Dos patch finitos Porque como eu falei pra vocês As pessoas entram E usam apenas dois patch Eu entrei E já equipei logo 80, ó 80 equipado Então é isso Esse foi o vídeo Muito obrigado a cada um de vocês Que assistiram até aqui O link do jogo tá na descrição É nós tamo junto E até a próxima Falou! Tchau! Tchau!